A nossa vida é feita por etapas, fases em que vamos aprendendo mais a cada dia, indo sempre em frente. E indo em frente, perseguimos nossos sonhos, ficamos mais fortes, buscamos a nossa própria superação. Em frente, vencemos. E quem vai em frente, vai para a URI. Vestibular de Verão 2014 URI. Inscrições de 16 de outubro a 16 de novembro. Prova dia 23 de novembro. Acesse vestibular.uri.br e inscreva-se. Acesse vestibular.